Na letra desse rap me escute por favor Eu não vim falar de briga, eu vim pra falar de amor Se amar fosse pecado eu não seria inocente Pois tem alguém no mundo que eu amo loucamente Eu falo de uma pessoa que foi meu primeiro amor Mas infelizmente choque, ela me abandonou E hoje eu vivo triste pelos cantos a chorar Comandando essa mensagem pedindo pela multa Tem uma menina que eu me amarro de montão Mas porque me abandonou, eu não sei qual a razão Tem uma menina que eu me amarro de montão Mas porque me abandonou, eu não sei qual a razão Sei que você não sabe também, sei que tu não vê Mas cada dia que passa eu gosto mais de você Você diz que é só minha, eu não acredito não Porque hoje eu vivo triste contindo com a solidão Eu não sei se eu sou errado ou se eu sou inocente Com você do meu lado eu sempre fiquei mais contente Ainda tentei dizer que o culpado não fui eu Mas procurei a menina que eu me amarro de montão Mas tem uma menina que eu me amarro de montão Vem na fonte, vem na volta, vem no morro do cara Se você tiver me ouvindo, eu quero que preste atenção Conte pra mim, meu amor, eu te amo de montão Se você quiser voltar, estou de braços abertos Sou MC Rica e eu sou MC Pé Tenho uma menina que eu me amarro de montão Por que me abandonou? Eu não sei qual a razão Tenho uma menina que eu me amarro de montão Por que me abandonou? Eu não sei qual a razão Eu te procurei na ilha, te procurei no Romão Fui parar lá na fachada, mas também não te achei não E lá em Bela Vista eu sei que não vou te encontrar Vem na fonte, nem na volta e nem no morro do cara Se você tiver me ouvindo, eu quero que preste atenção Conte pra mim, meu amor, eu te amo de montão Se você quiser voltar, eu estou de braços abertos Sou MC Rica e eu sou MC Teto Tem uma menina que eu me amarro de montão Mas por que me abandonou? Eu não sei qual a razão Tem uma menina que eu me amarro de montão Mas porque me abandonou, eu não sei qual a razão Mas tem, tem uma menina que eu me amarro de montão Mas porque me abandonou, eu não sei qual a razão Tem uma menina que eu me amarro de montão Mas porque me abandonou, eu não sei qual a razão Transcrição e Legendas Pedro Negri